Olá a todos, então aqui é um vídeo especialmente do Corral, um dos sítios mais muito bonitos da Ilha da Madeira Sempre a visitar, até digo muitas vezes às pessoas que vêm à Madeira e que não vêm, ou seja, esse sítio não conhecem o que é a Madeira Aqui como podem ver realmente um sítio espetacular, numa tarde muito bonita como está hoje, hoje dia 22 de 2020 desde 22 de Fevereiro, realmente está um espetacular, as montanhas, uma beleza natural, uma vistas panorâmicas que nós podemos ver ser limpo sem uma nuvem qualquer, muitas coisas improbáveis de não ver Por cada vez que nós chegamos aqui ao Corral, apreciamos a natureza e um pouco tudo, mas uma das coisas que por vezes devia apreciar mais é o sofrimento em que este povo, desde o início da colonização da ilha, sofreu muito para se manter nestas áreas tão rurales, mesmo no centro da ilha Desde aqui onde eu me encontro, temos então um hotel aqui, a Ilha do Cerrado, lá são aqueles que querem casar, batizar uma estadia para ficar num lugar calmo, tranquilo Fazem aqui festas também, ou feitos semanas, ou durante a semana for no salário Por baixo, uma montanha muito alta, temos uma piscina num hotel muito bonito, esta é uma vista panorâmica da piscina para o céu Realmente é uma paisagem espetacular, aqui onde eu me encontro que tenho baro Agora quero dizer que eu tenho um sítio esplanado cá fora, um local muito bonito Aqui para o fundo temos um caminho, que é um caminho antigo de calçada, que chama caminho de pedra Que vem, quer dizer, fazer uma caminhada a pé também dá para fazer, isto leva mais ou menos uma hora e meia nesta descida Aqui temos muitas árvores castanheiros, e normalmente nesta altura do ano ainda não estão nas cefolhas Só lá para o fundo, estou aqui 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 para o fundo Estourar as árvores de castanheiros O fundo, muito bonito essa paisagem Aqui lá o fundo temos um sítio muito bonito, que eu adoro muito, eu espero que muitas pessoas vivessem cá visitar este sítio Chamámos a Fazenda da Escura e também o Pico do Cardo e outros mais Mas, a estrada agora está melhor para estes sítios Um sítio muito bonito, pode passar aqui um atalho em Febreira Ilha Muito especulado, muita gente visita só a Vila do Cardo, não tem nada mesmo Mas lá o fundo tem muitos visitos, muito claro Não vejo muito bonito o Pico do Cardo O fundo também tem um ponto alto baixo, assim era bem nem muito baixo Como não me tê de achar de ver Um dos sítios muito bonito, mas isto também Um dos sítios muito bonito, um dos sítios muito bonito E quando verem a madeira, venham sempre ao Corral Há várias formas de ver o Corral Fica ao meio de 21km afastado do centro do Funjão Tanto de transporte público, com excursões Fazemos excursões para estes sítios quase todos os dias Vão ao site da Lido Tudes, também temos o Corral que fazemos Também temos carrinhas para fazer excursões Para estes com licença, se você não tem uma família Quero fazer uma excursão para duas pessoas ou três ou quatro ou cinco pessoas Para o dia inteiro e nós vamos fazer excursão para o dia inteiro Um abraço para todos, ficam com estas imagens e até a próxima Tomei